Treta das grandes durante a madrugada na grande conquista Lisiane e Guipa brigaram com Bruno Cardoso, palhaço E o Guipa anunciou que irá quebrar a cara do Bruno aqui fora Um clássico, né? Falar isso A Lisiane, filho de uma gruta, vá se ferrar, desgraçado É um babaca, eu posso sair, eu sou verdadeira Não sou igual a você, frouxo, frouxo Quero que se foda com essa cara de bonzinho, filho da gruta É um palhaço E o Bruna? E o Bruno vira e fala, sou mesmo E ganho a vida com isso Aliás, o Bruno que é quem o público quer que ganhe a prova hoje E se ele ganhar, naturalmente, acho que a Lidy vai acabar caindo no lugar dele, né? Aliás, Lidy, Lidy não, desculpa A Lisiane, que estava brava Ela não tinha embate nenhum com alguém lá dentro Mas foi o programa saído do ar ontem que ela arrumou um Ela também tretou com o Caio A Socialite disse que o militar sempre se intromete em pautas que não são dele E aí ela diz o seguinte Você se posicionou mais uma vez Você se posicionou contra a baronesa Sendo que eu nem sabia o que tinha acontecido direito Você se mete em situações que não tem absolutamente nada a ver com você Geni, que fica no canto Você não vai defender Eu peguei Geni chorando E quem foi falar com ela fui eu Aí o Caio Não fale da Geni Você não sabe nada Parabéns, Lidyane Você é ridícula Você é ridícula Sua baixa Sua ridícula E o Bruno? Você está querendo se mostrar Planta Disse ali o Bruno para a Lidy Eita, foi climão durante essa madrugada Aí a MC Mari também acredita que quando perder a paciência Poderá acabar sendo expulsa Aí foi quando o Vini Gran acalmou a colega e disse Não, não Você não vai ser Nem bota esse bagulho na sua cabeça A MC Mari que inclusive falou que vai arrancar os dentes do céu Ela e o céu tiveram um desentendimento ao vivo Aliás, Haddad e MC Mari Moeram o pobre do céu De apenas 28 anos Engraçado que o céu tem a minha idade Mas a maturidade não acompanhou os números não Porque o céu ainda é muito imaturo em algumas coisas Ele pega ar muito fácil Bom, Bruno Cardoso relembrou também ofensas do Guipa contra ele Falou que eu não como ninguém E gente, o palhaço é bonito viu Esse bobear ele come mais até que o Guipa Isso aí não é de nada Já falaram de que onde mora isso se resolve com o corpo estirado no chão Que eu ia comer minha tia e disse pra baixo Já tô até acostumado Que eu sou frouxo Que eu não como ninguém Ele é um comedor Uuuuh, piroca de mel Coitado, disse ele Ó o nível, ó o nível Bom, e com a voz embargada O céu conversou sobre seu nervosismo durante o programa ao vivo, tá Ele falou Essa zona me fez enxergar que eu tô de um lado E tem outra pessoa do lado Só de saber que tem pessoas lá fora Que colocaram a gente aqui, entende? Obrigado de verdade por me defender numa votação dessa Aí a Naik foi quem defendeu o céu bastante Falou Sim céu A gente passou muita coisa junto Isso criou um laço entre a gente aqui dentro E pensando em jogo Essa questão de ficar nervoso Eu já percebi que você fica assim Aí o céu Eu não sou uma pessoa que consigo me defender assim Por ser uma coisa nova Mas eu preciso Bom, não é só isso gente É que o céu Ele quer posar Ele quer pagar De menino bom Ele quer meter um personagem de menino bom Que é o que fez ele engajar nas redes sociais E ser quem ele é Ele tem 600 mil seguidores Pagando de menino bom Né? Ele faz videozinho entregando comida pras pessoas na rua Né? Ele faz isso Só que Falta maturidade E falta E falta um pouco de maldade A máscara do céu já tá caindo Porque o Haddad já percebeu que ele é incoerente Ele fala uma coisa e faz outra Né? Então Ele no discurso quer pagar de bonzinho Mas nas atitudes Ele é um ser humano como eu e você Que vai errar Que vai trapacear Que vai falar mal do coleguinha Que não sei o que E tá tudo certo O importante é você vestir a camisa e falar Eu sou fofoqueiro Eu falo mal das pessoas Eu não sou uma pessoa 100% boa o tempo inteiro Porque ninguém é Ninguém é Ninguém é 100% bonzinho Todo mundo tem um lado ruinzinho O ser humano Foi fabricado com esse gin Certo? Então assim É... É complicado É complicado Entende? Então É o que eu tô falando pra vocês Eu acho que de alguma forma O céu precisa adquirir Talvez o programa entregue um pouco Dessa maturidade pra ele Tá? Vamos ver se ele vai melhorar Nas próximas dinâmicas A Emissimara também falou sobre o céu Saio pra casa E saio pra casa E ele pro hospital É uma... E é a desgraça do céu Toda hora passa Mano, mano Eu não vou relaxar não Irmão Eu saio daqui Mas saio arregaçando ele todo Saio pra casa E ele pro hospital Fechou? Aí a Anaí Né? Que é a amiga do céu Saiu em defesa Disse que a cantora Está entendendo as coisas De forma errônea Ele foi ali dentro E pediu atendimento médico A Emissimara Tá precisando de atendimento É psiquiátrico Não tá normal não Se eu tenho embate com você A gente não fica de sorrisinho De onde eu vim A gente resolve de outro jeito Não fica de sorrisinho Pra cara de malandro não Né? Porque o céu tem essa coisa, né? Complicado O céu não tá te ajudando Bom Esse foi o resumo da madrugada Na grande conquista Gostou? Então deixa o seu like Se inscreva no canal Ativa o sininho Pra você não perder A cobertura completa Que a gente tá fazendo Da grande conquista Que agora sim Começou pra valer Aqui no Bora comentar Ah, Dieguinho Quem que é céu? Gente, céu é esse menino aqui, ó Inclusive Eu canso de dizer Que eu conheço o céu Já falei inúmeras vezes Pra vocês Dieguinho, você conhece o céu? Conheço o céu Conheço Já falei com ele Já falei com ele Por live E tal Quando ele entrou Eu tomei um susto E quando ele foi selecionado Pra mansão Aí que eu tomei um susto Mais ainda Eu achei que ele não ia Passar dessa fase Né? E ele não só passou Dessa fase Como ele já tá lá dentro E agora passando Por um perrengue Muito grande, né? É complicado Tô moendo ele Achou que ia ser fácil O povo acha que Se inscreva em reality show É certeza de sucesso Que vai ser Mamão com açúcar Gente, não é Não é Tá? Se fosse fácil Todo mundo estaria participando Certo? Fiquei com pena do céu Disse a Daniela Silva Pois é Então foi isso que eu falei ontem Então pode acabar Se formando um favorito Por aí, né? Porque eles vão pegando o cara Pra moer ele, né? Mas se ele tivesse caído Nessa zona de risco Ele não escapava, não Então vamos ver Bom, deixa o seu like E se inscreva no canal Tchau